Esse ato hoje, ele é na verdade a afirmação de que nesse país, definitivamente e para sempre, o dinheiro que se coloca na saúde não pode ser visto como gasto, mas tem que ser visto como investimento. O mais médico é, no fundo, no fundo, levar aos mais longínquos rincões deste país e a maior periferia abandonada que nós temos, o direito do cidadão ser atendido decentemente por profissionais especialistas na saúde. Depois dos mais médicos, as pessoas começaram a se politizar e a se conscientizar. Eu sou filho de uma barriga que produziu 12 filhos, todos na base da parteira, nenhum médico. Eu não só em Garanhuns, até os 7 anos de idade eu não tinha comido pão, não só não tinha comido pão, como até os 10, até chegar em Santos, eu não sabia o que era médico. Essa nova versão do mais médico veio para ficar definitivamente e se transformar num padrão de saúde deste país. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto